Ginásio cheio para o confronto paranaense das oitavas de final da Liga Nacional. Logo aos dois minutos, Gustavinho escapou pela direita e bateu. Gessé, ao lado da trave, empurrou para o gol. 1 a 0, Cascavel. Mas o Pato estava ligado no jogo e reagiu. Neste lance, Barão parou no travessão. Era um volume grande do Pato em busca do empate. Neste lance, Dudu Pereira encontrou Robério, que girou para cima da marcação e empatou o jogo. 1 a 1. Depois, contra-ataque rápido, Ian serviu G, que pegou de primeira. Virada do Pato, 2 a 1. Na volta do intervalo, o Pato acelerou a jogada e André tocou para Sinoé tentar duas vezes para fazer o terceiro. Porém, o gol foi checado pelo vídeo-suporte. A arbitragem entendeu que a bola bateu no braço de Sinoé e anulou o gol. Depois, neste lance, Ian cometeu falta e recebeu o segundo amarelo. Expulsão do camisa 88 do Pato. Mas a arbitragem não seguiu o mesmo critério. Nesta falta em cima de Dudu Pereira, Seubac, que já tinha amarelo, não recebeu o segundo e seguiu no jogo. Faltando menos de sete minutos, Gessé tentou o domínio e ela sobrou para Maicon soltar a bomba. 2 a 2. E a virada do Cascavel veio quando Moura recuou fraco. Carlão ficou com a sobra e rolou para Gessé fazer 3 a 2 Cascavel. O Pato seguiu no ataque. Neste lance, Gessé cruzou e Moura perdeu ao lado da trave. O torcedor foi à loucura com a oportunidade perdida. Nos segundos sinais, Barão deixou para Moura dentro da área. Zequinha apertou a marcação e roubou a bola. Aí ficou fácil para fechar o jogo. Zequinha, Pato Futsal 2, Cascavel 4. Como a equipe, como a deles, bem, é qualificada e treinada, não pode falar desse jeito. Mas continuar trabalhando, não tem nada perdido. Vai se resolver lá na casa deles e trabalhar bem essa semana. Pensar no Paranáense agora e o Homem aqui vai ser lá. A gente sabia da dificuldade aqui, mas agora é levar essa vantagem lá para dentro de casa. Não se omitir dentro de casa, não jogar com regulamento debaixo dos braços. É jogar com a mesma intensidade que a gente jogou aqui, mas lá, para a gente manter a vantagem e passar para as quartas no final. O jogo da volta será no sábado em Cascavel. O Pato precisa vencer no tempo normal e na prorrogação para seguir na Liga Nacional. Voltamos do primeiro tempo de novo bem, fizemos o gol. Aí o Vara ali anulou o nosso gol. Depois de uma falta ali, que era para ter sido expulso do jogador do Cascavel, nós acabamos saindo um pouco da partida, acabamos desligando um pouco. E depois de erro nosso, acabamos sofrendo a virada.